E agora vamos começar trazendo, portanto, um grupo que nós convidamos especialmente lá da cidade de Bucaina, a minha cidade São todos meus primos, né? Então queria receber aqui no palco Fran Leal, Ada Hilton e Klebert da cidade de Bucaina Vamos aplaudir! Tudo que eu quero e mais espero É ter você sempre assim Mesmo tímida e calada Sincera acreditando em mim Sendo feliz do seu jeito Querendo sempre agradar Mas com medo do que pode ser Se eu não gostar Seu jeito diferente Querendo algo dizer Mesmo que seja tão difícil Pra eu e você Vou sorrir para o mundo Não é o segundo Que pode mudar Com você lado a lado Fazendo caminhos Tirando os espinhos Que posso sonhar Vamos mostrar que a vida É tão colorida Pra quem sabe amar Vamos ver nossa história De uma maneira especial Transformando o difícil É uma coisa normal É uma coisa normal Escutar e compreender O que o outro tem a falar Não olhar para as intrigas Que possam causar Segurar a sua mão Não vendo o tempo passar Não vendo o tempo passar Ouvi um bom conselho amigo Não vendo o tempo Não vendo o tempo E as riscas espessas Olha para o horizonte No azul do céu O sol a brilhar Vamos mostrar que a vida É tão colorida Pra quem sabe amar Vou gritar para o mundo Pra que possam ouvir E acreditar Vamos mostrar que a vida É tão colorida Pra quem sabe amar Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo Na, na, na Na, 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 na Muito bem Vamos aplaudir aqui o grupo lá de Bucaina Formado Por Fran Leal Cantor já com disco gravado Adailton e Klebert Vamos mais uma, vamos lá Bom gente, eu vou cantar aqui uma música que é composição minha E tem como título O quadro A Janela Aberta Pra falar do nosso amor As vezes eu me perco Não tenho palavras bonita Mas a gente dá um jeito Porque a beleza que nos envolve A gente descobre Que amar o amor É perfeito Quantas vezes o silêncio Nos disseram tudo E na escuridão do nosso quarto Era claro Não era confuso E a lua pela janela Ilustrando a tela De um quadro real E puro E o sol nasceu É outro dia que nos espera E a gente pintando o quadro A janela aberta E a noite veio E nós estávamos na tela E o céu e a lua Ilustrando o quadro A janela aberta E a vida segue E algumas coisas amarga Mas a gente adota E logo esses problemas passam Porque o amor que nos segue Sempre consegue Nos consagra A gente não inventa O amor acontece O amor acontece A gente não inventa O amor permanece E alimentando esse amor Do amor A gente nunca esquece A gente nunca esquece E o sol nasceu É outro dia que nos espera E a gente pintando o quadro A janela aberta E a noite veio E nós estávamos na tela E o céu e a lua Eleustrando o quadro Eleustrando o quadro A janela aberta E o mundo gira Gira E a gente na mesma Naquela E o céu e a lua Eleustrando o quadro A janela aberta A janela aberta E alimentando esse amor Do amor Do amor A gente nunca esquece E alimentando esse amor Do amor Sempre permanece Muito bem Vamos aplaudir aqui Adailton E o Klebert E eu vou conversar com eles aqui Queria dizer Antes de falar com eles Eu queria dizer Que o Adailton Aqui é filho do meu tio Chiquita Lá de Bucaina E a primeira vez Que eu ouvi um violão Na minha vida Foi na casa dele É uma criança Então eu chegava lá E queria pegar o violão E ele dizia Não, não pode Não sei o que lá E eu dizia No dia que o senhor Deixar eu pegar esse violão Eu vou tocar Eu vou mostrar como sei E um dia Ele deixou que eu pegasse No violão E eu não toquei E foi nada Como aliás Ainda hoje não toco Tudo bem Adailton Como é que estamos? Tudo bem Muito bem Muito feliz em recebê-los aqui Tá bom? Gostei dessa música É um blusa Assim no estilo Celso Blues Boy Cara Arrasou viu Muito legal esse blusa Obrigado Com um molho bonito Uma letra forte Parabéns